Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, eu sou a Ana Paula, sinta-se à vontade na minha casinha. O vídeo de hoje é uma collab, propusemos a fazer um bolo. O meu, como vocês já viram, é de laranja. E as minhas amigas, será o que elas fizeram? Gente, eu vou falar o nome delas e vou deixar o link aqui na descrição. Terminando de assistir o meu vídeo, corre lá e assista. O delas também, se escreve, comente e fala que veio por mim. Elas vão amar e eu também. Gente, a primeira é a minha amiga Elisângela Menezes. Família A, Kézia Valentim, Viviane Virtuosa, Cantinho da Lene, Flávia Mãe de 4 e Vandelícia Silva. Gente, são todas umas lindonas do meu coração. Temos suco de laranja, ovos, açúcar, óleo, farinha de trigo e o nosso fermento. Primeiro, gente, eu vou colocar 3 ovos. 190 gramas ou 1 copo de açúcar. Vou colocar açúcar cristal mesmo. E vou estar batendo até tirar o cheiro de ovo. Essa parte é bem importante bater bastante, tá bom? Então, gente, aqui agora eu vou colocar 100 ml de óleo. E a minha laranja, 120 ml de laranja. Aqui eu vou bater só uns 20 segundinhos, só pra estar misturando. Agora, gente, eu vou pegar essa misturinha líquida, né? E colocar numa tigela. Já tá bem misturado. Vou pegar o minha farinha de trigo, tá? Aqui, gente, tem 260 gramas ou 2 copos de farinha de trigo. Vou colocar aqui. Se você quiser peneirar, vai ser mais rápido, né? Aí você vai mexer. Vai mexer até essas bolinhas dissolver. E aí Vamos ao passo a passo Aqui gente eu vou mexer bastante até sair todas as bolinhas da farinha de trigo Até ficar bem solvido, é bem rapidinho Esse bolo é ideal para quem tem intolerância à lactose Quem está amamentando não pode ir com leite durante a amamentação Então é um bolo muito bom, rápido e econômico Tá gente, agora eu vou colocar o meu fermento A tampinha já é o dosador Uma tampinha dessa equivale a uma colher de sopa Agora eu vou mexer mais um pouquinho até misturar bem O meu forno já está sendo pré-aquecido Mistura bastante, mistura bem as laterais Para envolver todos os ingredientes Agora gente, eu vou pegar o nosso tabuleiro Para estar colocando a nossa misturinha de laranja Olha Gente, aqui a minha forma já está untada com margarina Você pode untar com óleo, com o que você preferir Tem uns espacinhos lá, branco Mas está bem untado, gente Porque se não quebra, né? Se não untar direito Ó, vou passar a mão aqui Essa parte aqui tem que fazer bem feitinha Agora, vamos pôr a nossa misturinha, né? No tabuleiro Gente, essa forma minha é aquela de fazer pudim pequena, tá? Aquela que a gente faz só uma medida de pudim Eu não sei os diâmetros certinho Mas aí já dá para vocês terem uma noção Do tamanho que o bolo vai ficar Ficou bem bonito, né? Agora eu vou colocar no forno para estar assando I bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Gente, olha como ficou o nosso bolo maravilhoso Super fofinho Olha só isso, gente Olha só Parece ser um bolo de padaria, né? Ficou muito lindo o nosso bolo E o cheiro, gente? E o cheirinho de laranja? Faz aí na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender E não se esqueça de ir no canal Das meninas que eu acabei de falar para vocês No começo do vídeo